Se eu tô na parela se joga e vem, rebolando a bunda jogando pro trem Pra saber de nada só se sente bem, no final da noite só chama que vem Se eu tô na parela se joga e vem, rebolando a bunda Beija a noite, tá cagando a aça, tá cagando a mão Yo, com a aliança fechada, hip hop, tá ligado, eu faço a vida improvisada Hoje eu brotei na Rocinha, nem sabia que valia a vaga Mas também a iniciativa, brotei aqui na seletiva Sinceramente, cê tá ligado que teu freestyle não tá nativa Tá inativo, não tá online, ele tá offline Vê tá comigo que tá na cara da tomba contra o faro, as blackline Só que tu não pega, cê sabe, você arrega Então você agora não tá na négua, pega das trégua Não tem trégua não, quero paz, tô na paz da guerra Cara que eu faça freestyle, cê sabe que agora eu faro, nunca erra Meu garra é bela, paz, cê sabe agora, ó, quem diria É hip hop, meu garra é bela, paz, eu vou pegar toda essa ideologia Essa é a visão, passa o rima freestyle tudo dentro do vagão Sua vida vai sem vão, já tá comigo e você não tem a sensação Não é sensação, não é chocolate, eu tô atento Também clichê falar pra você que tu é garoto e não tem nenhum talento Que isso, satisfazor rapaziada, dada, 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 boa noite aí Você tá vivo direito de resposta, o que é que vocês querem ver? Vou deixar de batom, chamou de batom, já Vai deixar, vai deixar, vai deixar Vem, mas é pronto, família, passar energia, que a energia contagia, vem Vem, 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 vem Vem, quero ver, quero ver Vem, 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 E ele só me passa, perdeu minha calça, meu mano Na questão desse chocolate Mas depois de você, você vai dançar o som de balsa Calma, que eu vou voltando Posso até ter me acelerado E não assim, tem que saber que eu vou voltando E agora, meu mano, ela tá equivocado Então, falou até de corda-bomba Tá ligado, passa que eu venho, vale o frio Meu mano, isso aqui não é corda-bomba Mas nessa corda hoje você vai cair Então, tá ligado, das luzes recline Tá ligado que isso aqui é postline É vida muito doida, isso aqui é seu detalhe Por isso, meu mano, que eu te mato pelo vale Então, chegou tranquilo E agora, meu mano, que eu venho aqui É sem mágoa Se eu falo, eu te ir pra seletivar Mas só ver, eu pico pra vaga Tá ligado, parça, que eu tô falando Magulha doido, que eu vou te dizer Trançar, grito, não adianta chorar Porque hoje você vai morrer Senta de dofo Tá ligado, mano, que eu venho falando É poder do amor, minha grama E sua dofo, mano, não vai dar nada E é isso, primeiro round daquele jeitão Gritou pra um, não grita pro outro Por direto que começou o round Barulho só pra quem achou que foi faro, família Tá bom Barulho só pra quem achou que foi santaninho, família Sai desmerecendo, ganhando aquele jeitão Faro pela pretéia, meu girado em 3, 2, 1 Faro 1x0 daquele jeitão Sai da França, meu aliado E aí, o que que há? Ele te atacou Você vai deixar E aí, o que que há? Ele te atacou Você vai deixar Um, dois, três Vou 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 Sou pra quem tem flow Eu falo que não tem camaro Mas tá ligado que eu vou rimando Por isso que agora no freestyle Que eu chego te matando Então tá ligado o bagulho Eu adoro vou no sapatinho Você é falo, meu mano Você vai perder Você não sai daqui Então dança, gatinho Tá ligado que eu chego rimando Fstyle, meu nome Que não tenha pavor Você não vai casar com rap Porque com ele Você não vai dar namoro Então você entendeu? Tá ligado, mas não servei por pouco Fstyle, é doido Meu mano, eu te mato E agora, meu parça Você é garoto E você tá até tentando Por isso que agora Que eu volto matando Fstyle, que é doido Que eu chego e sou mano Por isso, meu parça Que vocês estão chorando Fê, fê Pode até chorar Mas tá ligado que eu vou te matar Então não adianta, meu mano Porque sabe, não vai alcançar E eu posso tá travado Mas eu volto aliado Como eu já disse Meu parça Que o rap é que é sagrado E aí, você tá ligado, meu mano O sapatinho Então não cheira Quando no final Acabar sozinho É, é Acabar sozinho Não quero o meu direito de resposta Acabar sozinho Agora eu vou te dar um pouco alto Eu vou te dar um pouco alto Vocês vão me deixar sozinho O que é que vocês querem ver? Ah, cara Vocês vão me deixar sozinho Vão, vão, vão Vão, vão Vão, vão Meu beat vira Eu te virei do avesso Cacho rap no meio do ramão Olha aqui pra geral Não fico sozinho no caminho Pois eu tenho toda roda cultural Isso é hip hop Pega a visão Tá ligado, eu tô atento Garoto Não vai dar namoro Que o meu rap é aliança Isso aqui é um casamento Ó, tem uma visão Vou te responder Vai tomar de dois a zero Pra tu ver Sinceramente, mano Você não vai proceder Enquanto na sua mente Eu olho com um DVD É diferente Já Sabe que agora que eu tô atento Posso dar um só um sonho De volta Com o pão e uma voz Porque eu sei todos esses elementos Ó, ei Hip hop Tá ligado E agora eu não sei o sentimento Não pode Mas aqui dentro Sigo que eu tô rimando Com muito conhecimento Ó, muito sonho Muita ideia Ó, tenta girar essa plateia Tenta comigo Cê tá ligado Que eu sou Eu vou meter essa plateia Mataram meus amigos Mas eu tô aqui pra vingar Fazer hip hop Taca louca Meu rap sai da boca Vai tirar todos os irmãozinhos Que estão na boca Sabe por quê? Sem marola A rua É uma escola assim E não vale a pena Uma pistola Se no final Você vai recorrer Do meu vinho Barulho Passar batalha Família E aí Isso Eu gritei pra onde Grita por aquele jeitão Com o direito Que começou a rádio Barulho Só pra quem achou Que foi Santoni Família É desmerecer ninguém Daquele jeitão Barulho Só pra quem achou Que foi Faro Família Faro Pela pra terra Meu jurado em 3 2 1 É isso Faro pra próxima Mano Mano Obrigado.